Tu fala que é treinada, quero ver mexer com a tropa Tu fala que é treinada, quero ver mexer com a tropa Precisa mais escutar com o meu Mano King e DJ tá Prepara, quer mais uma tá Mais bota Mais bota, mais bota, mais bota Mais bota, dentro e goza, mais prende e depois Mais prende e depois solta Mais bota, dentro e goza, mais prende e depois solta Piranha maliciosa, pra mim ela joga burra Piranha maliciosa, pro King ela joga burra Mais bota, dentro e goza, mais prende e depois solta Mais bota, dentro e goza, mais prende e depois solta Tu fala que é treinada, quero ver mexer com a tropa Tu fala que é treinada, quero ver mexer com a tropa Quero ver mexer com a tropa Prepara, quer mais matar? Mas bota, mas bota, mas bota, mas bota, mas bota Mas bota dentro e goza, mas prende e depois Mas prende e depois solta Mas bota dentro e goza, mas prende e depois solta Piranha maliciosa, pra mim ela joga burra Piranha maliciosa, pro King ela joga burra Mas bota dentro e goza, mas prende e depois solta Mas bota dentro e goza, mas prende e depois solta ... ... ... ... ... Tchau, tchau.